Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Grisara é o seguinte, ontem teve atualização aí no jogo e o pessoal descobriu muitas novidades dentro dos arquivos do game E uma das novidades é um novo veículo, manos, o veículo se chama Bumble e ele foi encontrado já dentro dos arquivos do jogo Só que não sei se vocês lembram, algumas atualizações atrás foi encontrado nos arquivos um novo veículo de certa forma também Que seria um antílope, o antílope é um animal, que você no caso poderia montar em um animal e usar ele como veículo, digamos assim Só que esse antílope foi encontrado somente em formato de texto nos arquivos do jogo Mas o avião que foi encontrado ontem, que é o Bumble, para quem não sabe Bumble é tipo aqueles aviões super pequenininhos, que o pessoal chama de Bumblebee Como se fosse abelinha e tudo mais, é aqueles aviões realmente bem pequenininhos Enfim, ele foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, só que diferente do antílope, não tem somente o texto aí do Bumble Também foi encontrado o áudio desse suposto novo veículo, que é esse áudio aí, manos Então deu pra ver que eles já estão desenvolvendo realmente este veículo Não ia ter tipo o som, o áudio aí do veículo por nada nos arquivos do jogo Pelo jeito, eles estão desenvolvendo um novo veículo e se trata de um veículo aéreo Uma novidade, provavelmente, que será lançada daqui a um tempo aí no jogo Pode ser que se ele se apressar um pouco aí, esse veículo saia ainda nesse mês, vai saber Mas, levando em consideração que os Quadra Jatos, né, eles vieram ao game nessa temporada Eu acho difícil que chegue esse veículo ainda nessa temporada Já que o Quadra Jato foi uma novidade dessa temporada 6 Os carrinhos de Golf foi um veículo da temporada 5 E os carrinhos de compras da temporada 4 Então eu acho que a cada temporada eles irão adicionar um novo veículo, né, no game E esses aviões é bem possível que sejam os veículos da sétima temporada Que pra quem não sabe, começa já em dezembro, né, no mês que vem, na metade do mês que vem E dá pra ver que eles estão meio que progredindo a respeito dos veículos, né Começou com o carrinho de compras, que digamos que não é nada demais Você meio que leva o carrinho, não é nada motorizado Depois veio o carrinho de Golf, que você poderia levar alguns amigos, né E você ia dirigindo, que é uma coisa bem bacana Aí por último veio o Quadra Jato, que além de dirigir e levar um passageiro Você também consegue voar, né, pegar um impulso bem bacana também E agora, né, se chegar esse avião, eu não sei como é que vai funcionar Se esses aviões irão ficar, tipo, no topo das montanhas Ou em topo de prédios, vai saber, né, como se fossem helicópteros Ou algo do tipo Mas, né, seria interessante saber como que iriam funcionar esses aviões aí no futuro do jogo Deixe aí nos comentários se você acha legal que seriam adicionados esses aviões ao jogo E também comente como que você acha que vai funcionar esses aviões Porque realmente eu não tenho muita ideia de como eles iriam se encaixar, né No mapa do Fortnite Battle Royale E com certeza aviões no game ia ser uma parada muito, muito inovadora, tá ligado? E é isso que eu acho legal da Epic Games Eles todo hora estão inovando, colocando coisas que o pessoal não tá, tipo, imaginando Que eles iriam colocar no jogo, eles colocam, tá ligado? É realmente uma empresa bem imprevisível aí E ontem, galera, eu fiz um vídeo mostrando algumas mudanças no mapa, né Algumas pequenas mudanças que ocorreram na atualização de ontem do patch 6.22 E uma das mudanças no mapa foi lá na cidade do paraíso das Palmeiras E agora, né, tem uma lan house lá na frente do prédio, né, principal ali da cidade Você pode ver que a lan house tem o nome de PC E do lado tem um símbolo coreano, uma escrita coreana, enfim, né, esse símbolo aí E, manos, foi encontrado nos arquivos do jogo desafios a respeito dessa lan house, tá? Há muita gente, quando foi vazado esses desafios, achou que iria chegar no Fortnite pra todo mundo Esses desafios aí, manos Que você pode ver que as recompensas desses desafios são V-Bucks, estrela de categoria e também experiência Então o pessoal pensou, V-Bucks grátis é agora que vai chegar no game Mas não, manos, não é assim que funciona Eu falei no vídeo de ontem das mudanças no mapa Que essa parada de lan house aí que foi adicionada no mapa tem a ver com a Coreia Sim, tem a ver com a Coreia E esses desafios também tem a ver com a Coreia do Sul, tá? Esses desafios serão exclusivos para o pessoal que mora, né, lá na Coreia do Sul Porque é isso, manos Olhem só o nome dos desafios PCB Challenge Pra quem não sabe, PCB significa PC, né, tipo de PC mesmo E B de Bang E Bang é realmente o símbolo que tem do lado ali do PC, ali no mapa, né, do Fortnite E, manos, é como se fosse uma lan house, um cyber café, né, que o pessoal chama lá fora e tudo mais Então, é exclusivo para o pessoal que mora na Coreia do Sul Eles adicionaram essa lan house mundialmente no mapa, né, todas as versões do Fortnite tem essa lan house Mas ela foi, digamos que, dedicada à Coreia do Sul E o pessoal que mora lá poderá concluir esses desafios e ganhar V-Bucks Estranho de categoria e experiência E no final conseguir, né, esse rastro ali Embers, o nome desse rastro, um rastro raro Mas o que importa realmente são os V-Bucks Que o pessoal ficou bem na pilha, que iria ser V-Bucks de graça 350 no total, não seria grande coisa Mas mesmo assim, manos, não vai chegar para nós Que moramos aqui no Brasil Ou em Portugal, sei lá onde você mora Estados Unidos, enfim Não vai chegar para nós, usuários comuns, vou dizer assim Do Fortnite Somente para o pessoal que joga lá na Coreia do Sul, ok? E é bem provável que até para o pessoal que mora lá na Coreia Não vai ser fácil para você resolver esses desafios Já que pelo jeito, você precisa jogar o Fortnite na sua conta Em alguma LAN House Alguma Cyber Café Algum PC Bag, enfim Chame como você quiser Lá na Coreia, tá ligado? Então, além de os desafios serem exclusivos de lá Você tem que jogar numa LAN House de lá também Então não vai ser fácil para o pessoal de lá também Conseguir esses V-Bucks aí, né Resolvendo esses desafios E para falar a verdade Eu não sei como que a Epic Games fez essa parceria Com as LAN Houses lá da Coreia Se fizeram com todas as LAN Houses O que eu acho bem difícil Mas, enfim, realmente é uma parada muito, muito show da Epic Games Eu não canso realmente de elogiar a empresa Já que, mano, eles estão inovando de uma forma incrível Vai saber se no futuro Eles tragam uma parada exclusiva para o Brasil, tá ligado? Mas é bem provável que isso aconteça Já que aqui é o Brasil, né, mano? Vamos combinar Mas, enfim, né Esses desafios, né Para quem ficou em dúvida São exclusivos para o pessoal da Coreia, né Lembrando mais uma vez Que a gente aí não vai conseguir resolver eles E nem desbloquear aí esses V-Bucks Essas recompensas aí, ok? E, galera, para finalizar Ontem, né, na atualização Eles adicionaram no jogo Recompensas para o pessoal que atingir o level 100 É, manos Para o pessoal que atingir o level 100 nessa temporada Irão ganhar algumas recompensas Não é o level 100 de categoria aí do passe de batalha, tá? É o level 100 de nível da temporada Que, na minha opinião, é muito mais difícil, né De você conseguir esse efeito Eu, por exemplo, não atingi o level 100 Em nenhuma das temporadas que eu joguei E olha que eu jogo Fortnite há um bom tempo já E o level 100 do passe de batalha Vão combinar que é muito mais fácil De você atingir E muita gente foi pedindo isso há muito tempo já, né Para recompensar esse pessoal que joga bastante aí O Fortnite Battle Royale E ontem, a Epic Games adicionou algumas recompensas Para o pessoal que atingir o level 100 Nessa temporada 6 E as recompensas são essas Você terá meio que um ícone, né De estandarte aí do level 100, tá ligado? Para você colocar, sabe? Quando você mata um oponente Aparece do lado do seu nome O ícone de estandarte E você terá o ícone de level 100 Além disso, você também ganha um spray Exclusivo, né Spray de 100 De nível ali E também um emoticon de level 100, tá? Então são três recompensas aí Para o pessoal que atingir o level 100 nessa temporada Mas é bem provável que na próxima temporada Também tenha outras recompensas Para esse pessoal que se dedica bastante, né Para jogar o Fortnite No meu caso não muda muita coisa Já que eu não vou atingir o level 100 Mas eu sei que muita gente atinge o level 100 Aí em cada temporada Se dedica bastante aí para o jogo Então realmente merecem aí Essas recompensas Claro que não é nada assim muito valioso, né Não são skins ou coisas muito valiosas Mas são algo simbólico, tá ligado? Você atingiu o level 100 nessa temporada Você e pouca gente aí no game Terão essas recompensas aí de level 100 Então quando começar a próxima temporada Temporada 7, né Se você foi o único que atingiu o level 100 Na temporada 6 entre os seus amigos Você será o único que terá essas recompensas, tá ligado? Aí numa partida lá Tu pode mandar o spray do level 100 Na cara dele, tipo Só eu tenho esse item e tu não Haha Tipo isso, né, manos? Mas bom, galera Lembrando que amanhã, né Serão lançados aí os desafios da semana 7 E junto com os desafios Virá a skin secreta dessa temporada 7, né Do grupo de caça E lembrando também Que amanhã, assim que for possível Eu vou gravar um vídeo dando dicas simples, né Para resolver cada um dos desafios da semana 7 E pra falar a verdade Eles já foram vazados E são esses desafios aqui O primeiro deles é para você Vasculhar 7 caixas de munição Na mesma partida, tá? O segundo é para causar dano de headshot A oponentes 500 de dano O terceiro e o último Para o pessoal que somente tem o passe livre É por estágios E o estágio 1 É para você causar dano a oponentes Na mesma partida 300 de dano Os outros estágios não foram vazados ainda E os desafios exclusivos Para o pessoal que possui O passe de batalha pago São esses O primeiro É também por estágios E o estágio 1 É para você destruir árvores 50 árvores E os outros estágios Também não foram vazados Outro desafio É para você sobrevoar Através de anéis flutuantes 20 anéis flutuantes Que geralmente ficam Lá no céu do game Quando você cai do ônibus Você passa entre eles O penúltimo desafio Também é por estágios E o primeiro deles É para você consumir 5 maçãs E provavelmente Outro estágio Seja para você consumir 5 cogumelos Mas eles não foram vazados Ainda E o último desafio É para você eliminar oponentes No parque agradável 3 oponentes Mas lembrando Que os desafios Serão somente lançados amanhã E é possível também Que algum desses desafios Sejam alterados Até amanhã Beleza? Mesmo assim Galera já fiquem preparados Para os desafios De amanhã E lembrando Que eu vou fazer o vídeo Dando dicas para vocês Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Comente embaixo O que você achou Dessas novidades Que podem chegar em breve No jogo Do novo avião O novo veículo Que foi encontrado Nos arquivos do jogo E mande para o seu amigo Também Para ele ficar sabendo Dessas novidades E a respeito Dos desafios exclusivos Para o pessoal Da Coreia do Sul Aquele seu amigo Que pensava Que iria ter V-Bucks Grátis aqui no Brasil Mas não É somente Para o pessoal Lá da Coreia do Sul Beleza? E mande também Para aquele seu amigo Que sempre atinge O level 100 Aí no game Em cada temporada Para ele ficar sabendo Que nessa temporada Terão algumas recompensas Exclusivas Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui